E vamos agora falar de economia. Você já deve ter percebido que na hora de pagar as contas, o pagamento à vista pode muitas vezes ser mais vantajoso, não é mesmo? Além da possibilidade de descontos, o fato de pagar numa única vez evita as dívidas que podem crescer com o tempo. À vista ou à prazo? Geralmente à prazo. Por quê? Porque nunca temos à vista, né? É difícil ter dinheiro à vista, né? Agora só à vista mesmo, pra poder ter um futuro mais tranquilo. Sempre a gente se programa pra comprar à vista. E faz muito bem quem tenta evitar o parcelamento. O pagamento à vista garante vantagens e elimina os juros a perder de vista, que torna o produto bem mais caro. Quais são as vantagens do pagamento à vista? Primeiro, que ele tem um poder de negociação bom junto ao lojista. Significa que ele consegue um bom desconto quando ele tem o dinheiro pra pagar à vista. Outro ponto importante, que ao pagar à vista, ele evita o endividamento. Muitas vezes não tendo valor pra pagar à vista, tendo em vista o produto, às vezes tem um valor elevado. Qual que é a dica? Ele tentar guardar uma certa reserva, fazer uma economia por mês, pra dar uma boa entrada. Dando uma boa entrada, fica sobrando menos pra ele parcelar, e com isso ele consegue esse parcelamento muitas vezes sem juros. As propostas no comércio são tentadoras. Parcelamentos de 5 ou até 18 vezes. Essa geladeira, por exemplo, está custando quase R$ 1.700,00, sendo que a prazo o valor sobe para R$ 3.150,00. É quase o dobro. A dica é não se enganar, principalmente com as divisões feitas no carnê das lojas. Os juros de alguns carnês que a gente vem acompanhando, dá quase 500% ao ano. Significa que o preço de um produto, ele multiplica por 5. Então, ao final, você comprou um produto e pagou 5 vezes mais. Portanto, é algo que o consumidor deve ficar atento na hora de adquirir. Quem não tem cartão, acho que é interessante nesse momento, mas sempre lembrar, independente da modalidade de crédito que ele for usar, tem que olhar o orçamento e realizar com um planejamento. Depois de ficar com o nome sujo na praça e acumular inúmeras dívidas, Geisa aprendeu a lição. Agora, o pagamento é sempre à vista. As parcelas comprometiam todo o meu orçamento. E eu não via sobrar meu dinheiro. Meu dinheiro, eu ganhava e já era para pagar. Já estava tudo predeterminado para pagar tal coisa. E quando eu parei, é que eu vi realmente o dinheiro entrar. Você tem que dar valor no seu dinheiro, né? É ter o trabalho, não é porque ou está na promoção, ou você pode pagar em 10 vezes, você vai lá e compra.